Fala pessoal, Leo aqui, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a treta aí do Esparta com o Santiago, cara Não vou explicar a treta porque eu acredito que nessa altura do campeonato todos vocês já estão sabendo o que aconteceu É o youtuber negro lá que fez a vaquinha pra consertar a tela do seu Macbook Pro e que falou muita baboseira Mas falou muito M, meu Deus do céu Então, mano, antes da gente começar, hoje vai ser bom o negócio aqui hoje, confia no pai Meu Instagram é arroba leotaco, corre pra seguir lá, arroba leotaco, beleza? Muita coisa legal lá E é isso, eu respondo todo mundo lá Então, mano, depois da vinheta, vem comigo, vem, vem, vem Então, cara, vamos começar falando Eu não vou postar os vídeos do Santiago falando aqui porque eu não quero E até porque todos vocês já sabem quem é o cara, já sabem o que ele falou Então eu vou pegar trechos do que ele falou e vou comentar aqui respondendo, beleza? Primeiro ele fala que tem um PC caro pra não ficar atrás dos brancos E bota caro nisso, hein, amigo Seu PC, pelo que você falou, é o Macbook Pro de 15 polegadas 2017 E se a gente for dar uma pesquisada, botar exatamente essas palavras Macbook 2017 15 polegadas no Google O preço é, tipo, surreal Vai de 4 a... 4 e 700 a 12 mil reais É um preço absurdo É tipo um... Você compra uns 2, 5, uns 5 Celta, tá ligado? É um preço muito absurdo Então ele tem essa peça cara Pra não ficar atrás dos brancos Porque os brancos tem toda a estrutura que precisa Palavras do Santiago O branco tem toda a estrutura que precisa Eu não ouvi isso Eu não ouvi esta merda, velho Cara, até hoje Até hoje Eu, branco, privilegiado, né Que tenho toda a estrutura que precisa Eu não consigo ver a preview dos meus vídeos quando eu vou editar Até hoje A preview eu vejo travando Não consigo ver a preview do meu vídeo fluido Eu acho que eu tenho um computador decente, né Minimamente decente Não é um PC gamer Mas pelo menos é muito melhor do que eu tava Ah é, qual PC que eu tava, né Era uma porra de um positivo, velho Eu tava editando com um canal no YouTube Com um PC da Positivo Agora você me manda Ah, mas branco é privilegiado Tem tudo que precisa Tem toda a estrutura que precisar É claro Eu boto lá no Mercado Livre Ah, sei lá Não vou nem botar Macbook Porque já é apelação Eu vou botar, sei lá PC minimamente decente pra conseguir editar Aí tem lá Desconto para brancos Pum Cai 90% do preço 90% off pra quem é branco Só na cabeça do Santiago Eu acho que é isso Branco quando vai comprar alguma coisa Tem um desconto Ah, você é branco, cara Toma aqui esse desconto de 80% off Porque você é branco, porra Você tem que ter desconto, tá ligado Só negro não Negro tem que pagar o preço cheio Que mundo que você tá vivendo, Santiago Por favor me diz, cara Eu me senti ofendido Sabe por que eu me senti ofendido, cara? Porque tudo que eu comprei aqui Foi com o meu suor, cara De trabalhando, errando Postando vídeo Velho, eu comecei o meu canal Gravando vídeo de celular Em cima de caixa de papelão Agora, nesse exato momento O meu microfone tá em cima de uma caixa de papelão, velho Sim, porque eu não tenho aquele braço mecânico, tá ligado? Que bota no microfone Mas enfim Agora que a gente já viu que não existe desconto pra branco Quando a gente chega numa loja O preço não aumenta pra quem é negro Vamos ver por que que o Spartacus Precisa de um Macbook Pro Pra editar vlog Ô Spartacus Você faz vlog, cara Você não precisa de um i7 32GB de RAM Tá ligado? Não precisa, cara Você consegue editar vlog num positivo Igual eu fazia antigamente Quando eu comecei o canal E fiquei pro bom Até ano passado Até ano passado eu tinha um positivo Meu positivo tá aqui ainda No armário aqui guardado Qualquer coisa se der ruim aqui nesse PC novo que eu comprei Eu vou ter que usar ele de novo Que com certeza foi muito mais barato do que o seu Macbook Pro O novo PC que eu montei aqui foi o quê? 2K em alguma coisa Muito longe de um Macbook Pro, né? O preço Então, só pra você ver aí, cara Se você fizesse um vídeo tipo nostalgia, tá ligado? Tipo animação Aí a gente podia conversar Não consegue patrocínio Ele fala, né? Que não consegue patrocínio por ser negro E fala de política Mas engraçado, né? Que ele mesmo fala que conseguiu permuta pra ir pra Europa Porra Queria eu, né? Eu que tenho um pouco mais de inscrito que você Ter conseguido uma permuta pra ir pra Europa Cara, queria muito Aí se alguma empresa quiser me chamar Ah, deve ser porque eu sou branco, né? E falo de política Por isso que eu não consegui nenhuma permuta pra levar eu pra Europa Deve ser por isso Caramba Youtubers negros estão atrás dos youtubers brancos? Podem até estar Mas eu te garanto que não é por causa de cor, não, cara Te garanto fortemente Eu vou pegar aqui um top do Brasil E um top lá de fora Top do Brasil A gente tem o Thiago Fonseca, cara Dono do canal Boom E que agora tem seu próprio canal Que começou seu canal Boom Lá o canal Boom Canal de pegadinha Que hoje tem muito, muito dinheiro Milhões E não precisa mais do canal Boom E hoje ele faz palestra pelo Brasil inteiro Há muito tempo já, na verdade E criou até o seu canal Thiago Fonseca Que nem precisava ter criado Só pra ajudar o pessoal ali Que quer empreender e tudo mais Então Thiago Fonseca Top de youtuber Muito bem sucedido Que ficou, ficou milionário E temos se a gente pegar lá fora Com os maiores do mundo Com 19 milhões de inscritos Temos o que sai Que é youtuber e músico Que sai muito conhecido por fazer seus reacts lá Cheio de realmente Aquele lá é um verdadeiro react O cara se emociona Tem reação Nas paradas, tá ligado? Então eu já te dei aqui um top do Brasil E um top lá de fora Que o que sai, por exemplo É aquele que brigou lá com o Logan Paul Caiu na porrada lá no Octogon Não sei se vocês estão ligados Que é o que sai, né? Olha quem não tá, né? E agora eu também quero pegar youtubers negros Com canais maiores que o meu Um branquelo azedo Privilegiado com uma estrutura foda, né? Porque youtuber branco Tem estrutura foda, né? Segundo Santiago Vamos lá, então Lucy Gonçalves 237 mil inscritos Gabi Oliveira 360 mil inscritos Afros e afins Porra Nathalie Neri 470 mil inscritos Aí você me pergunta Ué, Léo Aí eu, youtuber branco Privilegiado Com toda a estrutura do mundo Preciso correr atrás, né? Eu queria muito Ter 237 mil inscritos agora Queria muito Ter 360 mil inscritos agora Queria muito Ter 470 mil inscritos Como eu queria? Meu Deus do céu Até pra melhorar a estrutura do meu canal, né? Com esses números Eu iria conseguir dobrar A estrutura do meu canal E parar de gravar Embaixo de uma caixa de papelão Mas eu Eu nunca fico de mimir por isso Pra quem tá duvidando Olha lá no meu Instagram, velho Olha lá no meu Instagram Até hoje Eu gravo em cima de uma caixa de papelão ali No meu microfone E eu não fico me vitimizando por isso, cara Tá ligado? Eu acho que É em cima disso Que eu faço O dia de muita gente Melhorar Mas Sei lá, cara Eu acho que esse lance de Jogar uma toma contra a outra Já não tá colando mais Você queria jogar branco contra negro, cara Tá ligado? Eu acho que isso tem que parar um pouco Tá ligado? Cara Assim, galera O que eu quero dizer é o seguinte O racismo, ele existe Aqui ninguém defende racismo Tá? Quando o Cossiello falou merda no Twitter A gente desceu o cacete nele Tá? Racismo é uma praga da humanidade Que deve ser combatida Tem sim nos dias de hoje O racismo existe nos dias de hoje Com certeza Contra negros, LGBT Tem muito sim Devemos exterminar esse tipo de atitude Tá? Não tem que ter mais Agora Isso que o Santiago fez Foi algo completamente fora do que é A luta contra racismo Não tem nada a ver, cara Tá ligado? O cara me vê com esse papinho de youtuber branco Que é privilegiado Eu me senti ofendido Vou falar aqui de novo, velho Tá ligado? Porra, eu comecei gravando num celular merda Uma imagem muito merda Tá ligado? O que eu tinha Era só a vontade de gravar, velho Minha primeira câmera eu uso até hoje Eu ganhei ela o que? Uns 4, 5 anos atrás Minha primeira filmadora Filmadora mesmo, tá ligado? Que foi o que? Uns 700 reais na época 800, não sei Precisou juntar uns 5 membros da minha família 4 Pra poder juntar dinheiro pra me dar essa câmera Tá ligado? De 800 reais Ainda assim é muito mais barato que o MacBook Pro Isso eu posso te garantir E adivinha? Eu uso essa filmadora até hoje Até hoje, velho Tô pra trocar ela finalmente Consegui com muito esforço Crescer o canal Pra eu conseguir comprar uma câmera agora profissional Mas até hoje A minha câmera ainda não chegou Eu tô usando Gravando vídeos Com a minha filmadora De 4, 5 anos atrás E até com o dinheiro que eu comei Trabalhando aqui com a internet Até, sei lá Um aninho atrás Eu não tinha dinheiro pra dar 800 reais numa câmera Tá ligado? Porque eu não tinha cartão de crédito Mas eu não gosto de ficar falando isso Tá ligado como é chato Você abrir uma câmera e ficar se vitimizando Ficar falando que Ah, eu não tenho isso Eu não tenho aquilo Eu queria muito isso Eu queria muito aquilo Tá ligado, velho? Eu pensei já em abrir uma vaquinha Pra... Pra tentar pedir uma câmera Pra... Tá ligado? Pô, galera Eu queria muito essa câmera profissional Me ajudem aí Vai ser um retorno pro canal mesmo Tá ligado? Mas eu não acho isso Eu não acho legal, tá ligado? Pedir dinheiro pros inscritos Pra quem acompanha Respeito muito Quem faz vaquinha Pra... Comprar algum equipamento Mas... É particular meu mesmo Eu não gosto de ficar pedindo Tá ligado? Dinheiro assim A não ser que eu dê alguma coisa Realmente em troca Tá ligado? Mas enfim O lance do Spartacus Não foi nem o lance da vaquinha Foi todo o discurso Que veio por trás dessa vaquinha Tá ligado? Esse que foi realmente o problema Eu não tenho nada caro Com... Com... Com o cara ir pra Europa Fazer o que ele quiser da vida dele O que pegou Foi esse discurso Lixo Que ele vomitou Pras pessoas Porque... Não Eu não... Nenhuma loja me deu desconto Pra eu comprar A minha câmera Porque eu era branco Nenhuma loja me deu desconto Pra eu comprar as peças Pro meu computador Porque eu era branco Não rolou realmente Nada disso E ninguém me deu dinheiro na rua Porque eu era branco É... Basicamente é isso que eu queria falar Bom pessoal Esse é o vídeo de hoje Espero que eu não tenha me estendido muito Cara Se tu gostou Deixa o like aí Pra ajudar também Tá ligado? A espalhar o outro lado Aqui da palavra E basicamente é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se você que chegou aqui de paraquedas Cara Se inscreve aqui no canal Muitos vídeos de comentários Vão sair aí Eu posto vídeo dia sim Dia não Então se inscreve aqui no canal Pra eu acompanhar os próximos vídeos Mas também se não quiser Tá de boa cara Valeu galera Tchau 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 Tchau